É que qualquer tipo de comportamento como esse é um comportamento inautêntico, é um autossabotador, e devem todos eles serem jogados na lata do lixo. Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Que não tem dessa de você dar um tiro no próprio pé, autossabotagem, quebrar seu próprio braço, como se fosse algo consciente. Você não, sei lá, se não for um patológico, você não faria isso, né? Então o conceito de autossabotagem, segundo o Fábio, é equivocado. E eu concordo com a visão dele, tá? Mas o que eu quero dizer aqui com a autossabotagem seriam situações que você faz, que estão te prejudicando, tem um motivo, uma função, talvez até reforçar um sofrimento. Tem gente que é viciada em sofrer. O Fábio também fala que isso não existe, mas eu tô dizendo o seguinte. Você tá tão condicionado que você reforça aquilo pra se sentir no conforto de tá naquele... naquela zonazinha de conforto. A tua zona de conforto tem um sofrimento nela. Tem um sofrimento nela. E tu prefere isso do que tu mudar. É, em vez de mudar, eu prefiro todo dia, você fala, ó, tá vendo, eu tropecei. Em vez de você mudar a... Em vez de você mudar, sei lá... Mudar de caminho. Mudar de caminho, você passa naquele caminho que você já conhece, mas você tropeça todo dia e fala assim, tá vendo, ó? Você repete aquele padrão. E tem uma questão do autossabotador que eu acho incrível. Que isso, quando você tem essa clareza, a tua vida fica mais fácil. Muitas pessoas com TDAH têm questões com autoestima. A autoestima tá prejudicada, a autoestima desde a infância, desde quando você foi sacudido no banheiro lá do jardim. Você tem essa questão, te acompanha aí como fantasminha. E muitas vezes você tenta se encaixar em situações sociais do tipo assim, você não tem muitos amigos, você tem dificuldade de socializar, mas você acaba, sei lá, por um motivo ou outro, você vira o palhaço da turma, você vira o cara que todo mundo faz chacota, que todo mundo fica zoando, porque assim, falem mal, falem bem, mas estão falando de mim. É melhor eu estar sendo inserido, sendo zoado, do tipo assim, a ponto de incomodar, do que não estar em grupo nenhum. Pelo menos eu tô sendo aceito, com muitas aspas, entendeu? E isso é um comportamento autossabotador. Porque na verdade as pessoas, elas não te respeitam pela forma como você trata elas. Não somente por isso, mas como a forma você se trata. Quem não sente um orgulho, um tesão, quando você vê uma pessoa que, pô, o cara não leva desaforo pra casa, o cara não deixa ninguém sentar na cabeça dele, o cara não deixa ninguém fazer tal coisa. Assim, você fala assim, cara, esse cara é foda, eu vou acompanhar esse cara, eu vou tentar seguir esse trejeito do cara. E isso ajuda. Mas, geralmente pessoas que vivem na inautenticidade, não sendo elas mesmas, acabam vestindo esses personagens inautênticos, que é um autossabotador. Existem dois personagens, de acordo com o conceito de um autor, que eu esqueci o nome agora, mas depois vou lembrar. Existem dois tipos de personagens que você pode vestir, quando você tá vivendo em inautenticidade. O eu, o personagem eu forte e o eu fraco. Ambos são autossabotadores e ambos são prejudiciais, são inautênticos. O que seria o eu fraco? É você se submeter a viver uma situação de humilhação, nessa roda de amigos, pra ser bem aceito. Acreditando que se você botar respeito, botar o pau na mesa e falar assim, ó, chega dessa brincadeira comigo. Chega de ficarem me chamando pra ir pro rolê só porque eu que tenho carro e eu que levo e eu não cobro gasolina, vamos supor. Entendeu? Você se submete, você finge que não vê, você finge que... Isso, você finge que não vê, você se coloca como coitado, você é aquela pessoa... Isso é até um cacuete, cara. Tem gente que fica errando palavras de propósito. Que é uma maneira do cara ser inautêntico e conseguir a compaixão de alguém. Por exemplo, assim, se eu falar a palavra procrastinação. Palavra simples, procrastinação. Ela só é meio enroladinha, mas é simples. Tem gente que fala assim, pô, Fermento, tem um negócio que o TDAH costuma fazer que é pro-pro-pro-cra-pro-cro-cra. Como é que fala mesmo? Pra eu complementar? Pra você complementar, porque você é mais inteligente que eu. Nossa, velho. Então, é um cacuete. Tu sabe que é procrastinação, velho. Pra que que tu tem que fingir que não sabe? É o eu fraco. É um auto-sabotador. O eu forte, como seria o eu forte? É aquele cara que ele é frágil, ele tem uma questão de auto-estima, mas ele, ele bate no mundo. Ele não deixa ninguém perceber isso. É um cara que vira até meio mitomaníaco, que vira... É o cara que sempre tem uma história, tipo assim, tu fala assim, porra, outro dia eu tava andando com meu carro, eu tava 100 por hora e aí perdi o controle, bati no meio fio e quebrou a roda. Entendeu? O cara fala assim, porra, meu irmão, teve outro dia que eu tava 200 e aí eu dei um cavalo de pau, perdi o controle e perdi as duas rodas. O cara sempre tem uma história fake mais impressionante que a sua. É o cara que chega como o pavão... O gavola. O gavola, o pavão, sem necessidade. Ele acha que tá abafando, mas no fundo os caras... Ih, lá vem o chato, lá vem o chatolino de novo. Então, porque ele é incapaz de simplesmente estar no ambiente, sendo quem ele é, preenchendo o espaço que é dele. Não é mais e não é menos também. Isso são comportamentos autossabotadores que eu queria trazer aqui, que eu acho que é interessante esse assunto, a gente pode entrar um pouco mais nele agora. Mas o que eu quero dizer é que se você tá se identificando com isso, com o eu fraco ou o eu forte, se você até percebe que pessoas fazem isso perto de você ou mesmo você faz isso, saiba que isso é um comportamento que você não precisa. Você pode jogar na lata do lixo. Você não precisa chegar na roda de amigos, que você não se socializa muito bem. Eu sei que você tem TDAH, você tem essa dificuldade. Não chega dando risada, não chega fazendo piada, dando pescotapo nas pessoas. Tudo bem, se você quiser fazer uma brincadeira ou outro, se tiver abertura, ok. Mas tem gente que faz assim, do tipo... Acabou de conhecer, faz tipo assim... É, tudo bom, joga um copo d'água na tua cara, sei lá. Só pra quebrar o gelo. Quebrar o gelo, caralho, você não precisa disso. Vai devagar, entendeu? Então, o que eu tô falando é que qualquer tipo de comportamento como esse é um comportamento inautêntico, é um autossabotador e devem todos eles serem jogados na lata do lixo. Se você é uma pessoa com TDAH, que quer socializar melhor, que quer ter mais qualidade com as amizades e tudo, comece primeiramente sendo você. Se você tá conversando com alguém e alguém fala uma história ou conta uma coisa nova, não precisa mentir e dizer que você sabe. Também não precisa fingir que você não sabe. Pergunta, cara, me fala um pouco sobre isso. Eu não entendi essa parada, entendeu? Você que estudou o negócio do veganismo aí com uma outra pessoa que veio e eu não entendo porra nenhuma. Eu falei, cara, e aí? O que vocês bateram papo? Me conta um pouco disso. E aí, no meio dessa interação, você vai e coloca o teu ponto de vista também e tudo. E você tem uma conversa mais agradável. Cara, eu vou te dizer que tem uma coisa que eu faço. Tipo, até se eu já passei um negócio muito louco, muitas vezes eu nem conto, tipo, pra não superar a história da pessoa. Tipo, mesmo, sei lá, chega alguém e fala que, cara, eu pulei de paraquedas, foi muito foda. Cara, às vezes eu já pulei duas vezes. Eu não falo, tipo, eu também, pá, não sei o quê. Às vezes eu nem falo pra não dar essa sensação, tá ligado? Eu seguro, deixa eu me conectar com a pessoa pra eu prestar atenção na história dela. Esteja ali presente e depois se vier a calhar tu fala, tá ligado? Mas o que você pode fazer é o seguinte, por exemplo, assim, o cara fala, porra, eu pulei de paraquedas semana passada, a pessoa X que você encontrou. Porra, foi foda, adrenalina louca, não sei o quê, assim, cara, que foda. E aquela parte que na hora que você tá pulando, vem um vento na cara, você não consegue respirar direito, vamos supor, entendeu? Eu acho chato, eu não gosto, cara. Eu, 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 normalmente eu faço isso. Não, você, você precisa, você só complementa, assim, precisa dizer assim, eu também. Mas você fala uma parada assim. Eu entendo o que tu quer dizer. Isso aí. Normalmente eu seguro... Tu dá uma segurada, né? Normalmente, é a minha opção, não sei se é o mais certo, se é o mais correto. Normalmente eu nem falo, cara. Tipo, eu me interesso genuinamente pela história da pessoa, é um exercício que eu tenho, eu faço toda semana aqui, já é normal pra mim. É. E... Mas em seguida você pode dar um complemento. Ou depois. Uma opinião, ou depois, né? Ou não, também. Tipo, cara, porra, essa pessoa precisa saber que eu já passei por isso? É verdade, é. Mas veja bem, isso aí, é, é, não seria, eu acredito que não seria necessariamente um exemplo de um auto-sabotador. Seria só a forma como você interage, porque o auto-sabotador seria você até mentir que você não faz, ou você dizer que, em seguida, fazer e dizer que o seu foi mais foda, porque a sua altura foi maior, a velocidade é maior. Eu conheço um monte de gente que me identifiquei nessas tuas auto-sabotadoras. Então, assim, são comportamentos que você precisa estar se policiando, do tipo assim, o que é teu mesmo? O que é autêntico o seu ou não? Bom, às vezes, você identificou, através do podcast, de tudo mais, do que você já faz, você identificou padrões que você fala com a pessoa e você sabe que a melhor forma é, deixa a pessoa falar, depois, se for o caso, você complementa, do tipo, você dá uma opinião também, e aí depois vem um outro assunto e tudo, tipo assim, você já tem um time que funciona pra você, entendeu? E isso é ser autêntico, porque isso é o que você faz e é de boa. Agora, se você tem uma parada que você se trava, você não tá sendo você, você queria muito falar, mas na verdade você nem quer tanto falar, você prefere estar conectado com o cara, mas você queria muito falar e você não consegue porque você se policia e tal, você muda o arquétipo que você tá querendo ter no momento, isso você está sendo inautêntico e muito provavelmente você tá tendo uma atitude, por consequência, auto-sabotadora. Eu falo isso porque tem muitas pessoas com TDAH que tem um monte de auto-sabotador que veste um monte de carapuça sem necessidade, achando que vai tá, que essa carapuça, por exemplo, é tipo, sei lá, velho, a carapuça que eu falo é no sentido figurado, mas é como se eu vou vestir a carapuça do Chuck Norris porque ele é melhor do que eu em tal coisa, então eu vou fingir que eu faço tal coisa, que eu tenho uma história melhor, enfim, né, um personagem inautêntico. Então, assim, o que eu digo é assim, não tenha personagens, tá? Vai moldando o teu jeito de ser e tudo, ninguém é perfeito, às vezes você vai sim ser inautêntico, é natural do ser humano, mas quanto mais distante você estiver da inautenticidade e mais próximo da autenticidade e ser quem você é mesmo, melhor. E aí